Agora nós faremos esse breve exercício na clave de Fá, então parei de identificar e escrever os nomes das notas na clave de Fá. Temos essa como referência já, dizendo que é o Dó. Então, sabendo que essa é o Dó, nós podemos contar até essa próxima, mas sabemos que essa da quarta linha é o Fá, né? Então podemos começar dela. Lembrando, as notas ou estão na linha ou estão no espaço. Então, se isso daqui é o Fá e nós sabemos porque essa é a clave de Fá, essa daqui é o Sol e a próxima que está na linha é o Lá, porque é Fá, Sol, Lá. Nós encontramos essa já. Essa daqui, qual será? Se essa daqui, a primeira que nós marcamos é o Dó. Então, podemos ver Dó no espaço, Si, ó. Eu vou colocar aqui. Dó no espaço, Si na linha, Si na linha. Deixa eu mudar o teclado de lugar aqui, ó. Dó no espaço, Si na linha, Lá no espaço e Sol na linha. Então, essa nota é um Sol na clave de Fá. E não um Sol qualquer, mas esse Sol grave aqui. Essa nota aqui em cima, vamos contar? Mas já sabemos que essa é um Lá, essa desse lado aqui, podemos partir dela. Lá, não um Lá qualquer, esse Lá. Então, Lá na linha, Si no espaço, Dó na linha, Ré no espaço, Mi na segunda linha, suplementar, superior. Então, essa nota aqui é um Mi na clave de Fá. E não um Mi qualquer, mas esse Mi aqui, um Mi mais ou menos médio, nem tão grave, nem tão agudo, você vê que a clave de Fá, ela pega das notas médias, aqui mais ou menos, com esse Dó, e vai para as graves. Enquanto a clave de Sol, pega do mesmo médio, do registro médio, e vai para as agudas. Então, por isso que a gente precisa das duas claves para escrever todo o registro, todo o espectro de alturas, de notas que nós temos disponíveis nos instrumentos musicais. Então, essa próxima aqui, ela está mais próxima de quê? Que referência que a gente tem? Com o tempo, nós vamos criando várias referências, né? Por exemplo, sabe que essa referência daqui é o Fá, que é a clave de Fá. Então, a nota que vem logo abaixo do Fá, é o Mi. Vocês veem que essa última também era Mi, mas esse Mi não é o mesmo desse daqui. Esse daqui é mais agudo, e esse daqui é mais grave. Então, é a mesma nota, mas em alturas diferentes. Tem o mesmo nome, na verdade, né? E assim por diante, você pode continuar a fazer esse exercício. Só que, além disso, às vezes nós temos que transcrever. E o que seria transcrever? Transcrever é você tocar, ou cantar, ou escrever uma mesma nota de um jeito diferente, ou em um instrumento diferente, ou com uma notação diferente. Nesse caso aqui, nós vamos escrever algumas notas que estão na clave de Sol, em outra clave, que vai ser a clave de Fá. Como é que a gente vai fazer isso? Esse Dó aqui, por exemplo, o primeiro Dó que tem nessa partitura. Não é um Dó qualquer. Nós já vimos que esse Dó é o Dó central. E como é que se escreve o Dó central na clave de Fá? A gente pode usar como referência o próprio Fá. Saber que esse Fá está abaixo do Dó central e vamos subindo até chegar a um Dó. Lá, desculpa, Sol, Lá, Si, Dó. Opa, deu certinho. Lembra que o Dó central na clave de Fá está na primeira linha suplementar superior? Então, esse Dó aqui é igual a esse. Ou seja, esse de baixo é igual a esse de cima. Essa é a mesma nota que esse Dó central. Si. Percebam que esse Si está logo abaixo desse Dó. Então, a gente pode pensar, ah, o Dó não era aqui, o Si vai ser aqui. Porque é logo abaixo, ó. Dó, Si. E se contarmos a partir do Fá, também chega direitinho. Fá. Logo abaixo do Dó central, né? Sol, Lá, Si. Então, esse é um Si. Não um Si qualquer, mas esse mesmo Si, só que na clave de Fá. Essa nota é aqui. Se nós contarmos, veremos que é um Ré. Logo acima do Dó central. Não um Ré qualquer, mas esse Ré aqui. Esse é o Dó central e esse é o Ré. Já fizemos o Dó central aqui embaixo. O Ré seria logo acima. Ou seja, não na linha. Agora no espaço entre as linhas. Seria essa nota aqui. E esse Mi não está logo acima? Então, ó. Que nota está logo acima dessa? Se ela está no espaço? É uma que está na linha. Então, uma, duas linhas. E a nota está na linha. Esse é o Mi. Esse Mi, especificamente, é o mesmo desse. E assim por diante. Isso seria transcrever uma melodia ou algumas notas de uma clave para outra. Vocês veem que essas notas daqui de cima são as mesmas que nós temos que escrever aqui embaixo. Só que de uma maneira diferente. Alguém toca num violino leria mais fácil na clave de Sol. Mas se uma pessoa pegar para tocar as mesmas notas em um violoncelo. Um violoncelo. Provavelmente ficaria mais confortável na clave de Fá. Mesmo sendo as mesmas notas. Na mesma altura. Essa partitura, ou partitura de maneira geral, não são o único jeito de escrever notas em um papel. Também existe a tablatura. A tablatura é muito usada em instrumentos de corda. Como o violão, ou a guitarra, ou até o contrabaixo. E ela é assim. Isso é um exemplo da música Starry to Heaven, da banda Led Zeppelin. Na anotação de tablatura. Aqui, os números identificam as casas do braço do instrumento. E essas linhas aqui são as cordas. Você vê que o violão tem seis cordas. Por isso que tem seis letras aqui. A corda Mi, a corda Si, a corda Sol, a corda Ré, a corda Lá e a corda Mi. Não precisamos aprender isso daqui. Pelo menos por enquanto. Só estou explicando que existe. E que é uma outra forma, um pouco menos precisa, de fazer notação musical. Além disso, existe o que chamamos de notação numérica e braille. Formas alternativas. Braille é para quem não tem visão ou tem problema de visão. Para identificar com o tato. E a notação numérica era comum antigamente, mas hoje em dia não se usa muito mais. Para dizer, por exemplo, você colocava números embaixo das notas. E esses números significavam outras notas. Hoje em dia não se usa mais isso, porque é meio confuso. Não é só para vocês ficarem cientes de que esse tipo de notação existe. Então, por esse vídeo é só. Ah, só fazendo uma errada. Na aula passada eu fui escrevendo a escala aqui. E por algum motivo eu coloquei ao invés de um Dó, outro Si aqui em cima. Isso aqui é para ser um Dó. Praticem bastante, façam os exercícios do Borromio Médio. Vocês vão ver que rapidamente estarão dizendo as notas em qualquer clave. Por exemplo, se eu colocar uma clave de Sol aqui, vocês vão dizer quais são as notas. Que nota é essa? Que nota é essa? Que nota é essa? E se eu colocar uma clave de Fá, mesma coisa. Mas isso só vem com a prática.